Fala galera, tudo bem com vocês? Tô acabada? Tô. Tô vendo coercinha? Tô. Bom, é... mais um vídeo, vamos ver o que vai dar no vídeo de hoje. Eu não vou ficar dando spoiler logo no começo, você tem que assistir esse vídeo até o final. Mas enfim, recadinho, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já ativa as notificações e não esquece de deixar o teu like que ajuda bastante. Agora vamos com o vídeo, mais um vídeo, ver tudo o que aconteceu aqui no coercinha. Bom, deixa eu atualizar vocês aqui do andamento. Então aqui vocês já tinham visto, né, que tava tudo montado. Hoje eu tô me dedicando a essa parte aqui e ao chicote também. Então aqui, ó, polha de comando, já tá no ponto. Correia já tá tensionada, eu já fechei aqui. Embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar por quê. O polhido vira. Também já tá no ponto, eu não sei se eu consigo mostrar o ponto pra vocês. Mas é aqui, ó. Essa coisinha branca aqui, ó. Esse quebradinho que fizeram nessa pecinha com mais altinha aqui da capa. Então tá no ponto, tá no ponto. Agora eu tô terminando de fazer aqui a ligação. Vou ligar o alternador, colocar aquela ferrinha aqui, né. Tô ligando o chicote. Então eu já liguei uma parte dele aqui, aqui, esse daqui é do alternador. Aqui eu já liguei essa, até aqui eu já liguei o chicote, ó. Aí falta essa parte daqui que eu ainda não coloquei. O distribuidor é também aqui. Então eu tô do lado de lá. Depois eu vou partir pro lado de cá. Depois finalizar aqui a ligação do escape. Colocar as velas e ver se o carro liga. Eu acho que hoje eu faço a primeira tentativa de ligar. J.H.C.V.S. 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 Não tem bateria, vai ter que ser na chupeta. Vou ter que tirar o cá e puxar pra cá. Tem gasolina? Tem gasolina? Tem gasolina? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai galera, mais uma tentativa, eu tô acabadíssima, mas eu tô bem, tá difícil, tá dando muito B.O. esse carro É mais uma tentativa de tentar fazer, mais uma tentativa de tentar é ótimo né, mas mais uma tentativa para que a ventoinha funcione. Eu já fiz várias vezes, já esvaziei, já tirei ar do sistema, já fiz várias coisas. Eu acho que se não funcionar agora, é problema na ventoinha mesmo, mas a ventoinha não liga e o barulho de tucho não para. Parece que os tuchos não estão enchendo, ele melhorou um pouquinho, mas nada demais e eu não posso deixar o carro ligado muito tempo para ver se enche, porque o carro esquenta e a ventoinha não liga. Então o negócio tá feio aqui, mais uma tentativa, o motor tá esquentando, daqui a pouco chega na metade e aí a gente vai ver se dessa vez a ventoinha vai funcionar. Olha a minha situação, vamos lá, expectativa hein, mais uma tentativa de fazer a ventoinha funcionar, vamos ver como é que tá aqui. Quase chegando na metade, daqui a pouco a ventoinha tem que ligar. Expectativa hein. Não é possível, essa tentativa tem que funcionar gente, por favor. Acho que já era para ter ligado, né? Nada, né? Paradinha. Será mais um pouco. Mas já era, acho que não vai ligar mesmo. Nada. 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 E aí Depois de muito, muito, muito quebrar a cabeça A ventoinha voltou a funcionar Ela está demorando um pouquinho Ela está demorando um pouquinho para ligar Mas ela está ligando Quando está num risquinho Antes do 100 e está desligando Ela está esfriando o carro Beleza, dos males o menor Então a ventoinha pelo menos está funcionando Agora os benditos dos tuchos Que não carregam nem a pau de óleo Continua a batedeira Olha lá No último caso, se não passar Se não encher, eu vou ter que trocar os tuchos Não tem outro jeito Olha lá Quando esfria, ele volta bastante para o 90 Aí quando chega naquele Não nesse risquinho que ele está encostadinho No outro fininho antes do 100 A ventoinha liga de novo E joga para esse outro risquinho Logo depois do 90 Então até aí ele está numa faixa legal Poderia estar ligando antes Mas tudo bem Mas os tuchos estão batendo Não tem jeito Mas em parte estou feliz Consegui pelo menos resolver Essa parte da ventoinha E é isso Agora é o seguinte Agora é o seguinte Fica pendente só a parte do tucho Eu vou ligando ele todo dia Para ver se de repente Esses tuchos enchem Alguma hora, de repente De um dia para o outro Caso contrário Aí não vai ter jeito mesmo Vou ter que trocar os tuchos Mas pelo menos assim A parte de arrefecimento A parte de ventoinha Tudo Está beleza Então não vou Não vou mais mexer nessa parte Agora fica pendente só a descobrir Se esses tuchos vão ou não encher Então é isso Este vídeo eu vou finalizando por aqui Acompanhe as cenas dos próximos capítulos Para vocês saberem se deu certo ou não Essa situação dos tuchos Vou partir Para freio, suspensão Essas coisas que eu ainda tenho que fazer Para então O pneu roda, né Roda, né Colocar roda no pneu e tudo mais Para então depois Ver como é que vão ficar esses tuchos Se depois de tudo isso feito Os tuchos ainda estiverem batendo Aí eu troco Aí não vai ter jeito Então é isso Quero agradecer Você que está aqui comigo O ventoinha acabou de ligar Se você já não é inscrito no canal Já se inscreve Já deixa o seu like Se você gosta desse tipo de conteúdo Ah, e não esquece de ativar as notificações Para receber um aviso Sempre que eu vou postar um vídeo novo Então mais uma vez Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo Tchau